E agora vamos ao comentário de cultura com César Diove. O ano começa musical em São Paulo. Milton Nascimento e Miúcha passam pelos palcos paulistas nos próximos dias. O show Milton Nascimento, tarde, que está em turnê nacional, fica apenas dois dias, 17 e 18 de janeiro, no Teatro Safra. O espetáculo vem sendo burilado por Milton nos últimos anos. Foi concebido a partir dos violões de sete cordas e da viola caipira, do duo mineiro formado pelos irmãos Wilson e Beto Lopes. São releituras de clássicos do compositor, em que sua voz única ganha ainda mais destaque nos arranjos. Além de tarde, Milton revisita a travessia, o Clube da Esquina, Nada Será Como Antes, o Cio da Terra, São Vicente, Ponta de Areia. O próprio Milton garante que há muito tempo uma turnê não lhe dá tanto prazer. Imaginem o público. Miúcha se instala no palco da Caixa Cultural São Paulo, na Praça da Sé, do dia 14 ao dia 18, com o show Uma Cantora e Três Cariocas. Ela relembra o clima e as histórias dos anos dourados do Rio, décadas de 60 e 70, cantando composições de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Chico Buarque. No set list, Águas de Março, Anos Dourados, Gente Humilde, Sei Lá, João e Maria. Tudo impremeado de lembranças de um momento único da música popular brasileira. Entrada Franca. O teatro também estará agitado em janeiro, com as reestreias, na semana que vem, de Animais de Hábitos Noturnos, no Teatro Parlapatões, e da comédia O Que o Mordomo Viu, com Arlete Salles e Miguel Falabella, no Teatro Procópio Ferreira. Na outra semana, ainda mais opções, com a volta de Meu Deus, com Irene Ravache e Dan Stulbach, no Tuca, do drama Através de um Espelho, com Gabriela Duarte, no Tuca Arena. Programem-se e aproveitem. Obrigado.